Na volta das 11 horas da manhã aqui na Avenida Navarra de Andrade, mais precisamente no Banco do Brasil, foi chamada a Polícia Militar e a Guarda Municipal porque o cidadão estava dentro do banco com um pedaço de pau e ameaçava funcionários. Eu começo agora com o comandante da Guarda Municipal, que está aqui também nessa ocorrência, o comandante também, o vice-comandante, no caso aqui, o comandante Rodrigues. Bom, o que foi relatado, que caso é esse? Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, Edson. Então, Edson, a princípio, uma solicitação aqui do Banco do Brasil, onde um indivíduo aí se encontrava dentro da agência aí com um pedaço de pau. As viaturas da Guarda Municipal se deslocou até aqui, onde realmente esse indivíduo se encontrava com esse pedaço de pau. E ao ser abordado aí, ele reagiu e foi necessário o uso da força, né, disparo, disparo, arma de choque, que o mesmo resistiu a se disfar, ainda assim conseguiu aí efetuar uma paulada em um dos guardas municipais. Foi solicitado aí o apoio da Polícia Militar, que esteve também no local, aí sim conseguiu conter esse indivíduo, que foi conduzido aí até a UPA e posteriormente vai para a delegacia de polícia, onde será aí elaborado o boletim de ocorrência. Agora só para fazer a consertação, quem é essa pessoa? É um haitiano aí conhecido já do município, já teve alguns problemas aí já há tempos atrás, se eu não me engano o nome dele é Ferold, Ferold, uma coisa assim, mas é esse haitiano que fica perambulando pelas ruas aí do nosso município. O estado de saúde do guarda? É, foi um ferimento no braço, um ferimento leve, teve algumas escoriações sim, porque o indivíduo que foi dar a paulada na cabeça dele, ele colocou o braço para se proteger, mas ele está bem, foi só uma escoriação e já se encontra lá pelo pronto-socorro, lá pela UPA, sendo atendido, Edson. Fora o guarda, mas nenhum tipo de prejuízo? Nenhum tipo de prejuízo. Parabéns. Somente esse ferimento com o guarda mesmo. Muito bem, está aqui portanto a nossa reportagem acompanhando o Banco do Brasil, onde o guarda acabou, o guarda municipal acabou sendo atendido por um rapaz que estava com um pedaço de pau, tentando entrar aqui na agência e colocando em risco também a saúde e a integridade das pessoas que aqui no banco trabalham. Por enquanto, tudo calmo e tranquilo, dessa maneira o caso foi levado até a delegacia do município de Santa Fe do Sul. Já a gente volta.